Música Meu nome é Rosa Carvalho, sou empreendedora aqui no Sítio Camorim, proprietária do Multicasa Mercadinho e Depósito. Meu primeiro emprego foi trabalhar como recepcionista e depois vou no supermercado. Foi daí que partiu a ideia de montar meu próprio negócio. O José, meu atual esposo, trabalha comigo até aqui na área do Mercadinho e Depósito. Eu não tinha uma equipe para trabalhar, né? Então, assim, foi sufocando porque foi aumentando a clientela e isso me deu medo. Mas foi a partir daí que o José disse, não, vamos ter que começar a contratar. Nós partimos do zero, sem informações de treinamento praticamente nenhum. Como o Sebrae entrou na história, o Sebrae dá aquele norte para você, ver que você é capaz de fazer muita coisa, talvez até com pouca coisa. Aí a gente começou a entender, olha, o caminho é esse, o caminho é aquele. Isso ajudou nós a abrir horizontes diferentes, né? Entender que o digital era o que estava caminhando nesse momento. Investimos na área de marketing, que é o WhatsApp, o Instagram e agora o próprio site também, que já estamos vendendo. Vem outros cursos, vem outras capacitações, vem o Venda Mais Varejo. E sempre tem o Sebrae para dar o apoio para nós. Então, acho que é por aí que nós temos que caminhar, nós empreendedores. O Sebrae, ele passa que a gente pode empreender. E isso é muito importante, capacitando a equipe. A equipe capacitada faz o negócio andar sozinho. Sem o conhecimento, acho que fica muito difícil você caminhar sozinho. E conhecimento é que hoje é tudo para você caminhar. Então, eu acho que você tem que arriscar.